Ok, tá cedo ainda, né? Apresenta a galera! Opa, obrigado, hein? Era pra ser agora, que moça ansiosa! Então, antes que eu fique mal na foto, na guitarra, Régis Damasceno. Na bateria, Richard Ribeiro. No contrabaixo, no bingojo, Jesus Sanchis. No teclaro e na sanfona, Tony Bergman. Muito obrigado por voltar aqui, meu moço. De todas as tristezas que tive na vida, Nenhuma me deu tanta alegria, como essa. Onde quer que eu vá, onde eu pisar, leve teu sorriso. Onde quer que eu vá, onde eu pisar, levarei. Me lembro que nasci no dia seguinte, Depois da euforia e antes do pranto, lamento. Quem eu muito queria, quem eu muito queria, ficou amanhã. Mais um bem querer, vale o esforço. Mais um bem querer, vale o esforço, que esforço. Onde quer que eu vá, onde eu pisar, leve teu sorriso. Onde quer que eu vá, onde eu pisar, levarei. Pra seguir viagem, sem me zangar. Mas quando eu voltar, vou te encontrar, por sempre. De todas as tristezas que tive na vida, Nenhuma me deu tanta alegria, como essa. Era como andar do lado de lá. E o prazer de não ter certeza nenhuma, nenhuma. Onde quer que eu vá, onde eu pisar, leve teu sorriso. Onde quer que eu vá, onde eu pisar, levarei. Onde quer que eu vá, onde eu pisar, leve teu sorriso. Onde quer que eu vá, onde eu pisar, levarei. Onde quer que eu pisar, levarei. Vamos dançar agora. Dança! Exatamente! Vinte.